Tem algumas cores no estojo de sombras das mulheres que sempre ficam intactas, porque elas quase nunca usam. E quem gosta de cores e brilho sabe que o carnaval é a época perfeita para se jogar sem medo de exageros. Para ajudar a mulherada a fazer bonito na folia, nós buscamos a ajuda do Samuel, especializado em maquiagem artística. A dica é essa, make de gatinha. É exatamente isso que a Kelly quer fazer também. Vamos acompanhar cada passo. Primeiro, o rosto deve ser limpo, com lenço umedecido. Assim os poros ficam fechados. Depois, vale aplicar um prime, espécie de pré-maquiagem, para deixar a pele mais seca. A base, o corretivo e o pó compacto não podem faltar. Ah, e um pó iluminador. Próximo passo é o contorno. E um pincel para afilar o nariz. Também um iluminador de preferência. Em seguida, pode colocar uma sombra mais cremosa embaixo da outra sombra. Depois, vem a sombra em pigmento, na cor preta. E também, para dar uma diferença, pode colocar uma sombra mais clara. E em seguida, se preferir, pode aplicar um glitter. O delineador não pode faltar. O lápis é passado por fora do olho para realçar bem. O mesmo também é usado para fazer o nariz de gatinha. Assim, vai até os lábios. Para finalizar, vem os desenhos de Pancake, que é a maquiagem artística. Ah, os cílios postiços dão um toque especial. Bom, e 30 minutos depois, ficou curioso para saber como é que ficou a Kelly. Olha só, mostra aqui, Cândido, a Kelly. A Kelly ficou totalmente transformada aqui no estúdio do Samuel. Entrou de um jeito e está saindo de outro. Samuel, essa é a tendência, né? Isso, isso mesmo. Vocês podem ver que aqui é uma maquiagem artística, que foi feita muito rapidamente, em 30 minutinhos. E que você pode fazer em casa, com materiais que você encontra aqui em Teresina mesmo, no centro, Pancake, que são materiais de maquiagem artística. E que é a nova tendência do carnaval. É isso, é essa maquiagem mesmo de personagem. Que você pode ver isso mesmo. As meninas me procuram muito para fazer maquiagem artística, para a aula da saudade, onde elas vão de personagem. Então, vocês podem estar conferindo tudo isso no meu perfil profissional, que é o Samuel Marlio. Samuel, M-A-R-L-I-O. Que vocês podem ver tanto no Instagram, como no Facebook. Que você vai ver tanto essa parte de maquiagem artística, maquiagem social, e também uma parte do meu trabalho de artista plástico, que também tem lá no meu perfil. Ah, certo. Samuel é fera, viu? E aí, Kelly, gostou da maquiagem? Adorei. Vou sair daqui já para a folia. Ele arrasa, como sempre. Ficou bonito? Ficou sim. É o melhor profissional daqui de Teresina. Vai agora cair na festa para arranjar um gato também. Bora, para arranjar vários gatos. A gatinha é só um exemplo. Você em casa pode usar a imaginação. Do quanto o homem fica com você. Ei, 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 ei. Música 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 Música